Boa tarde, mamãe. Boa tarde, papai. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cinti e na aula de hoje nós vamos trabalhar linguagem matemática. Lembrando que estamos buscando administrar as nossas aulas da melhor maneira possível. Então, vamos lá? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três. Bota quatro, bota cinco. Bota seis, bota sete. Bota oito, bota nove, bota dez. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três. Bota quatro, bota cinco. Bota seis, bota sete. Bota oito, bota nove, bota dez. Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Nas nossas aulas agora nós estamos trabalhando os números, não é mesmo? Até agora nós conhecemos os números do um ao cinco, né? Hoje nós vamos conhecer os números da outra mão. E a prof trouxe uma parlenda, que é uma história com versos que parecem música. E eu trouxe a parlenda da galinha do vizinho. E olha quem eu tenho aqui comigo. A galinha do vizinho, a galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove e bota dez. Muito bem. Agora eu quero todo mundo com as mãozinhas esticadas lá na frente. Fechou as mãozinhas? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Nós temos dez dedos na nossa mão. E a galinha do vizinho botou dez ovinhos amarelinhos. Aí na casa de vocês, vocês vão usar bem as mãozinhas de vocês para fazer a atividade. Eu vou mandar, eu vou deixar uma foto aqui no vídeo de como é para fazer a atividade. Vai ser bem divertido. Chama o papai, chama a mamãe, chama a mana, chama quem está aí em casa com vocês para fazer essa atividade. Um beijo. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí